E aí pessoal, canal Edson Carneiro Itajaí, olha aí ó, como é que é o bairro da Murta, aqui da cidade de Itajaí Uns gados ali no pasto, tá vendo como é que é? Essa parte aqui desse loteamento aqui, não pode fazer casa não, tá? Por isso que ele deixa esses espaços aqui, tem uns 50 metros, né? Essa parte aqui ó, os loteamentos aqui em Itajaí, ele tem que deixar esses espaços aqui ó, para apontar pé de árvore, essas coisas assim ó De um lado e outro aqui ó, tá vendo que não tem em casa aqui ó, nessa parte aqui ó, tá vendo? Aqui dá uns 50 metros né? Ó, essa parte aqui não pode fazer casa não, tem que deixar para apontar pé de árvore, essas coisas assim tá? Por isso que fica aqui ó Aqui não pode fazer casa aqui, nessa parte aqui ó, eu não sei porquê né? Mas é para apontar a área verde aqui, pé de árvore né? Tem nenhuma pracinha aqui, tá vendo? A pracinha que vai ser feita vai ser lá do outro lado, mas aqui não, nessa parte aqui não, tá vendo? Mas é aqui, é o tranquilo bairro da Murta, lá no outro lado lá ó, nesse apartamento lá do Rio do Ouro Tá vendo lá ó Tá vendo lá uns apartamentos lá, uns prédios lá do outro lado Ali tem bastante apartamento para vender Eu fiz um vídeo mostrando aqueles apartamentos lá do outro lado lá que você tá vendo ali, aqueles prédios lá né? Tem bastante apartamento ali e tem uns que eles estão terminando agora Oportunidade né? Para quem quer vir morar em Itajaí né? E é financiado pela Caixa Eu fiz um vídeo aí no canal, quem quiser procurar o vídeo tá aí ó Que eu mostrei até Tem um Tem um letreiro lá Mostrando como é que é Tem lá financiamento da Caixa Econômica Tem tudo lá no letreiro lá que eu filmei lá perto daqueles prédios ali ó Tem uns prédios todos brancão lá né? Acho que tem uma fase de acabamento já né? É, esse é o bairro da Murta aqui da cidade de Itajaí E estamos aí fazendo filmagem para vocês aqui nessa parte Não tem vontade de eu parar aqui e filmar para vocês Aqui ó Inscreve no canal, deixa o like Lugar tranquilo, tá vendo? Opa Olha aí como é que é Lugar sossegado né? Já naquele morro ali já é a parte de navegante já Já é o município de navegantes, outra cidade Aquele morro ali já faz parte de navegantes Tá vendo lá né? Tem aquela floresta lá Já é município de navegantes já Lá no final da rua você vai ver lá ó Vou colocar o zoom para vocês verem ó Ó Tá vendo? Aquele morro lá Já é município de navegantes já ali E aqui é o bairro da Murta aqui de Itajaí Um bairro bem moderno Tem tudo que você pensar aqui Supermercado, padaria, posto de saúde, escola, creche Tudo que você querer encontrar aqui você encontra Tem lojinha de 1,99 Tem tudo aqui Salão de beleza Tem tudo Pois é isso aí pessoal Se inscreve no canal Deixa o like Toma um junto misturado aí E dando um Um olhadinho aqui no bairro da Murta Tem uns gados ali ó Também Aqui da cidade de Itajaí Santa Catarina Se inscreve no canal Deixa o like E tamo junto misturado E aqui é asfalto Tá vendo? Do lado e outro ali ó Do outro lado da rua é asfalto também Tem uns apartamentos aqui também Um prédio aqui ó E ali é uns prédios novos que fizeram lá Financiado pela Caixa Econômica Tem lá que eu vi né Tem lá um letreiro bem gigante Pra quem morar aqui em Itajaí vai ver Vem aqui no bairro da Murta Que você vai ver esses prédios aí Perto do postinho de saúde aqui do bairro da Murta Aqueles apartamentos ficam lá Fica bem pertinho dos postinhos de saúde aqui Que tem E um postinho de saúde Só tem um aqui no bairro da Murta Tá entendendo? Aí não é difícil de encontrar não Mas é isso aí pessoal Se inscreve no canal Deixa o like Que é desse carneiro Itajaí E ativa o sininho E por favor Assista os vídeos Não é do short não Assista os vídeos também Daqui do canal grande também Pra dar mais Hora pra mim aqui no Youtube Tá bom? Tem esses vídeos aí Que eu coloco aí Que é uns vídeos maiores Assista ele aí Pra dar hora aqui no Youtube Pra mim Pra mostrar mais conteúdo pra vocês Eu não mostrei Eu não mostrei todo Itajaí pra vocês não Tem muito bairro ainda Que eu não fui mostrar ainda aqui No canal Tá entendendo? Tem muito bairro ainda Que eu não mostrei aqui em Itajaí ainda Que eu não mostrei aqui no canal ainda Só mostrei alguns bairros aqui pra vocês Mas tem mais bairro ainda Itajaí tem É isso aí Se inscreve no canal Deixa o like Tamo junto Misturado aí Edson Carneiro Itajaí Valeu?